Oi pessoal, bom dia! Começando aqui mais um vlog aqui no canal. Estamos aqui hoje, sábado, depois do aniversário, pra fazer uma coisa que postergamos a semana toda. Porém, veio outras prioridades, outros compromissos de trabalho, cansaço também, necessidades da família. A gente tá se adaptando a essa nova maneira de viver, vamos colocar assim. Mas hoje não tem como evitar, a gente tem que limpar essa casa pra poder começar a semana, né? Segunda-feira, bem. Bom, estamos aqui já de manhãzinha, 11 horas da manhã, 11h10 eu acho. Vanessa rindo do meu jeito de falar aqui, que eu tenho visto em linguagem. Eu tô contando quantas vezes ele fala né. Normal. A gente tá bem incomodada hoje, porque as cólicas estão pegando mais, né? É, a gente... Né? Ai, gente, eu vou parar de comer alguns alimentos que dizem que dá gases. Eu tava vendo um vídeo, vou ter que conviver de fotos do sol. Porque tudo dá gases. Arroz e água. É, tudo dá gases. Feijão dá gases, aí brócolis dá gases, aí pão dá gases, café dá gases, sul dá gases, batata dá gases, e farinha dá gases. Tudo dá gases. Eu vou viver do quê? Água e luz. Sol. O ver de sol, para não sentir gases. Mas a mulher falou também que pode ser que não sejam os alimentos. Então, depois eu vou explicar melhor que a gente vai começar... Isso, isso é um outro vídeo. Hoje o foco é faxina. Essa casa... Não é que a casa está suja, gente. É que assim, antes da gente sair também, a gente deu uma faxinada na casa. A gente deixou a casa limpa. Deixamos a casa limpa, os banheiros também ficaram limpos, tudo. Só que a gente começou a usar, né? Então... E aí a casa ficou fechada, querendo ou não, suja. Exatamente. Casa fechada, suja sozinha. Você estando aqui ou não, né? Então, hoje eu vou faxinar a casa, preciso limpar esses banheiros, preciso passar um pano no chão, preciso organizar a casa e a gente precisa lavar a roupa. Porque tem muita roupa acumulada. Aqui vocês não veem, a gente vai se mexendo assim, filmando os armários de fundo, bota só as coisas bonitas. Mas você olha no chão, é um saco de roupa suja. Na lavanderia tem um cesto de roupa suja. Então, estamos aí. Mas, sem muita enrolação, já falamos demais nesse início de vídeo e tudo mais. Então, já deixa o like, ajuda demais todos os nossos vídeos. A gente está gostando muito de todas as visualizações que a gente está tendo, as pessoas comentando, vocês comentando. Então, a gente está muito feliz. Então, deixa o like, ajuda demais, incentiva muito. A gente está gravando tudo. Todos os dias a gente está gravando desde o dia que a gente voltou para casa. Se inscreva aí também para não perder os próximos vídeos, que ainda vem muita coisa por aí. E siga a Vanessa lá no Instagram, que ela está compartilhando bastante coisa. Mais tempo real, vamos falar assim. E bora de enrolação. Vou começar aqui a arrumar a faxina. Bom, gente. Fiz a barba. Estava me incomodando. Agora estou com um tastinho de bebê. Fizemos um aparelho de ruído branco, né? Pegamos um celular antigo que não funciona mais o touch. Aí a gente usa ele com o mouse. Aí eu configurei tudo. É uma história de freeware. É. Esse celular aqui, a gente trocou a tela. Aí a tela nova não funcionou. Enfim, está funcionando tudo. Wi-Fi, tira foto, tudo. Só que não funciona a tela. Então a gente usa o mouse. Aí eu arrumei tudo. Rumei um vídeo de 12 horas com a tela preta e o barulhinho de útero. Então a gente tem o nosso redutor de útero. Não, redutor de útero não. Não é o redutor físico. Ruído de útero. Ruído branco. Aqui à disposição. Com a bateria. A bateria está ótima. É, só não pode bloquear o celular. Igual eu fiz agora. Só desbloqueia com o mouse. Você desbloqueia com o mouse. Então eu vou desbloquear aqui. Vou botar para a Vanessa poder colocar a Jade no bercinho, né? Rumei aqui com o mouse e já era. Nosso redutor de ruídos. Ruído de útero. Vou botar aqui e pronto. 12 horas de som. Enquanto isso eu vou agora começar a levantar as coisas. Tirar as roupas de cama, né? E a dona Ágatha bem boazinha aqui brincando. Seus brinquedinhos. É, eu só vou tirar... A roupa de cama? É, eu só vou tirar com o meu pai. Tá bom, vamos fazer juntos. Gente, consegui fazer a Jade dormir. Coloquei ela no carrinho. Coloquei o som do útero lá, o ruído branco. Tirei roupa do varal. Ó, a gente tirou a roupa da cama já. Já coloquei para lavar. Aí é a roupa do Matheus. Já guardei as minhas. Lavei a louça. O Matheus tá lavando o banheiro aqui. O da Ágatha. Tá quase terminando o banheiro da Ágatha aqui já. E da Ágatha não, né? Das duas, né? Mas por enquanto quem usa é a Ágatha. Porque a gente usa mais o da suíte. E eu vou tentar arrumar esse quarto aqui agora. Colocar a Jade ali mais perto de mim. Porque eu gosto de deixar ela perto de mim pra me ficar vendo. Aí é isto. Vamos organizar esse quarto aqui agora. Gente, tem que arrumar aquelas coisas ali que eu tava desfazendo as malas e achei. Aí tem que arrumar aqui na gaveta. Já a gente tá aqui na porta do quarto. No carrinho, dormindo. Aí eu vou arrumar aqui. Tem que lavar as coisas do berço. Achar um lugar pra colocar essas bolsas. E as coisas estão entrando em ordem. Hoje vai entrar em ordem o ferro. E as coisas estão entrando em ordem. E as coisas estão entrando em ordem. E as coisas estão entrando em ordem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto